Oi turma, tudo bem? Estou aqui mais um dia, graças ao Senhor Deus, para transmitir mais conhecimento para vocês do livrinho de profissão de cuidador. Então eu preciso que vocês peguem o livrinho, acompanhem no capítulo 12, página 62, para a gente estar se aprofundando sobre o conteúdo cuidador e a melhora da memória. Então hoje eu vou estar fazendo um negócio bem bacana diferente com vocês. Não vamos ter aquela atividade convencional de estar marcando aquele formulário, mas eu vou propor um desafio e eu quero que todos vocês cumpram com esse desafio, até porque vai valer aquela pontuaçãozinha de participação e eu vou contar com frequência também. Então aguardem aí que no final desse conteúdo online eu vou estar propondo esse desafio para vocês, combinado? Vamos colocar esse em prático, vamos mudar essa forma de exercitar, tá certo? Então acompanhem comigo mais um conteúdo online para vocês, novinho em folha. Para não perder aquele costume, vamos estar fazendo a nossa reflexão do dia. E eu trouxe hoje para a falar sobre a pedra. E aí eu vou dizer assim, o distraído tropeçou nela, o violento a utilizou como projétil, né? O empreendedor a usou na construção, o camponês cansado a utilizou como assento, para as crianças, para as crianças foi um brinquedo. Davi matou bolias com ela e Miguel Ângel a transformou na mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença nunca esteve na pedra, e sim no homem. Não existe pedra em seu caminho que não possa usar para o seu conhecimento. Então a pedra, gente, nada mais é do que os obstáculos que a gente enfrenta todos os dias. Então muitas vezes o que parece ser obstáculo para algumas pessoas, para outras é apenas uma ponte, é apenas um aprendizado, é apenas um momento de reflexão para que eu tire uma lição daquele desafio, daquele obstáculo, que na verdade eu não digo nem obstáculo. Eu digo que é desafio mesmo, para que a gente possa estar evoluindo, para que a gente possa estar pensando de uma melhor forma, para que a gente pare um pouquinho e diga, poxa, será que eu estou no caminho certo? O que é que eu posso estar fazendo com essa pedrinha? O que é que eu posso estar fazendo com essa coisa que está me impedindo de evoluir? Será que ela está impedindo mesmo? Ou ela está chamando a atenção para que você mude o seu pensamento, mude a forma de olhar para as coisas e pare de achar que tudo é negativo, que tudo está impedindo, que tudo está atrapalhando o seu objetivo. Então procure olhar para as pedras do caminho de vocês como algo de novo, uma oportunidade, um novo olhar, um novo conhecimento, um novo caminho para se alcançar o que queres, tá? Para alcançar o objetivo de vocês. Então fica aí a minha dica preciosa do dia. Hoje o que é que a gente vai estar falando? Vai estar abordando o conceito, falando de memória e aprendizado, os tipos de memória, o esquecimento e o cuidador e a melhora da memória. E vou estar desafiando vocês para estar colocando em prática esses exercícios para estar cuidando da memória. Ah Priscila, mas que que viagem é essa? Vocês não vão ser cuidadores? Então nada melhor do que a gente começar a praticar neste momento, né? Para saber como é que a gente vai estar utilizando isso quando a gente estiver com o nosso paciente. Então é o momento da gente pôr em prática, é o momento de exercitar, é o momento de aprender, tá certo? Então fiquem aí coladinho comigo, vão acompanhando o livrinho, grifando o que tem de importante e vão acrescentando o que eu estou colocando aqui de conteúdo extra, tá certo? Vem a pergunta, o primeiro questionamento, será que memorizar é algo importante para a aprendizagem? porque a gente diz assim, menino, não decore, não memorize isso aí, não memorize, porque senão você daqui a pouco você esquece e não aprendeu nada. Será mesmo que memorizar não faz parte da aprendizagem? acompanha aí comigo que vocês vão tirar essa dúvida. Então, para a gente entender os fundamentos da memória, a gente vai falar do conceito de aprendizado. E aprendizado quer dizer que é aquisição de novas informações ou novos conhecimentos. Então, quando eu estou aprendendo, quando eu aprendi algo, aquilo é um aprendizado para mim, foram aquisições de novas informações e novos conhecimentos. E o que seria a memória? A memória, a gente, é a retenção da informação aprendida. É como se fosse guardar aquela informação que eu aprendi. É o meu aprendizado, só que eu vou guardar, reter. É o processo através do qual codificamos, damos uns significados, demos um entendimento, depois eu armazeno e quando eu quiser eu recuperar informação, quando necessário. não há aprendizagem sem memória. Então, eu preciso adquirir informação, eu preciso ter um novo conhecimento e eu preciso codificar, que é o entendimento daquilo ali. Eu preciso armazenar e preciso recuperar, quando for necessário, aquela informação. Então, o aprendizado, ele está junto com a memória. É uma etapa, é um processo, tá certo? E aí eu pergunto, quais são os tipos de memória que a gente tem? Temos a memória sensorial, a memória curto prazo e a memória longo prazo. Então, temos três tipos de memória sensorial, curto prazo e longo prazo. Priscila, explica um pouquinho melhor sobre cada memória dessa. Vamos lá. Memória sensorial, que é a primeiro tipo de memória. Retenção de sensações que impressionam o organismo. Vixe, passou algo aqui que me impressionou. Empresa, chamou a atenção do meu corpo, do meu organismo, certo? Então, é o primeiro momento, é um insight, é o estímulo, né? E é a informação, ela desaparece fácil e rapidamente nesse tipo de memória. Então, eu posso caracterizar a memória sensorial como impressões sensoriais. Que é o som, a sensação ou a imagem que dura apenas uma fração de segundo. Foi algo que passou ali que chamou a atenção do meu organismo, tá? É como se fosse a primeira impressão. Mas ela não fica retida, ela desaparece fácil. Ela não vai passar por um tipo de memória mais aprofundada, tá certo? É uma informação rápida, momentânea. É só mesmo um estímulo, uma sensação que impressionou o meu organismo, tá certo? Então, memória a curto prazo. Vocês viram que a memória sensorial é o primeiro tipo de memória. É o momento, o contato inicial de algo que chamou minha atenção. Só que ela pode fugir rápido. Não vai ficar armazenado. Ou aquela sensação que passou por mim, aquele som, aquela imagem, aquele cheiro que passou por mim, ele pode progredir para uma memória de curto prazo. Pode ser esquecida rápida e ficar só na memória sensorial? Pode. Mas pode evoluir para a memória de curto prazo? Pode. Olha só quando isto acontece. Para que as informações passem da memória sensorial para a memória a curto prazo, é preciso reter atenção. E eu grifei aí sobre elas momentaneamente ou interpretá-las. Não retém muita informação, mas é uma retenção temporária. Tem por função a transferência de experiências para a memória de longo prazo. Eita, confundi tudo. Vamos lá. Eu tenho a memória sensorial, que foi algo que passou um cheiro, um som, uma imagem. E que passou por mim e impressionou o meu organismo. Eu posso prestar atenção, reter atenção, como eu não posso. Apenas foi um momentâneo ali. Ou eu posso reter atenção e guardar para uma memória de longo prazo. Ou simplesmente ela se perde daqui a uns dias. Daqui a alguns momentos. Tá certo? Então, o que é que eu caracterizo como memória sensorial? Um estímulo. Algo que chamou a atenção do meu corpo. Tá? Um cheiro, um som, uma imagem. Algo. Retir atenção, eu posso entrar na memória de curto prazo. E que posso progredir para a de longo prazo. Ou ela pode ser esquecida. Se ela for esquecida, ela fica só na memória de curto prazo. Mas se ela reteve bem a atenção, ela vai para a memória de longo prazo. Ou retém muita informação durante muito tempo. Para transferir informação para a memória a longo prazo, pode ser suficiente a repetição em alguns casos. Mas normalmente é necessário um processamento profundo. Ai, Priscila, então você tá dizendo que aquela questão de repetição é importante. Que muitas pessoas dizem assim, não fique repetindo porque você tá decorando. E a repetição, gente, a repetição é a atenção prolongada. Pra prolongar aquela atenção. A repetição, ela faz com que gere uma memória. Tá certo? Então, é mito dizer que não é importante a repetição. A repetição é importante sim. Tá certo? Aí eu fiz um esqueminha aqui pra esclarecer melhor como seria isso. O input sensorial. Que é aquele estalo que deu no meu organismo. Epa! Alguma coisa prendeu minha atenção rapidamente. Essa atenção, ela vai gerar uma informação. Se eu não prestar atenção, fica apenas como uma memória sensorial. Mas se eu retive a atenção, ela vai pra memória de curto prazo. Se essa informação que não é repetida, ela é perdida. Se eu não repito essa informação, ela se perde. Mas se eu repito a informação, viram a memória de longo prazo. Algumas informações podem ser perdidas com o passar do tempo. Isso é fato. Mas se aquilo me chamou a atenção, se houve repetição, eu posso gerar uma memória de longo prazo. Vocês estão vendo que é um esqueminha e que tudo depende da repetição e da retenção de atenção? Exatamente. Então, se eu não tenho retenção de atenção, ela se perde. Se eu não tenho uma repetição na questão da... Como se fosse assim, pra aprendizado mesmo. Ela vai se perder. Por isso é tão importante alguns exercícios pra nossa memória. Pra que a gente não perca a memória. Pra que a gente não venha a ter o esquecimento. É muito importante fazer todo mundo exercitar. Principalmente pra prevenir algumas doenças. Olha que coisa interessante que eu trouxe aí. Todos recordamos onde estávamos e o que estávamos fazendo na hora em que morreu Aiton Senna. Ou quando o segundo avião bateu na segunda torre no famoso 11 de setembro. Ninguém se lembra do rosto da pessoa que nos vendeu os ingressos na última vez que fomos ao cinema. Vocês perceberam e prestaram atenção que a informação que chamou a atenção a gente. Que aquilo ficou sendo repetido. Porque é aquele acidente do 11 de setembro. E o acidente de Aiton Senna foi repetido várias vezes. Chamou a atenção da gente e a gente guarda pro resto da vida. Pra vocês terem noção, eu lembro exatamente a hora que foi que eu recebi essa informação do 11 de setembro. Eu tava chegando da escola. Estava de farda. Sentei no sofá. Porque minha mãe disse, minha filha, tá acontecendo um desastre. E ali eu fiquei presa. Prestando atenção naquela informação. Aquilo me causou um choque. Ou seja, gerou um input sensorial no meu organismo. E eu fiquei retendo a atenção. E fiquei guardando aquela informação por muito tempo. Porque houve repetição nas redes. Nas televisões. Tudo. Então, é algo que ficou pra minha memória de longo prazo. Até hoje eu lembro. Até hoje eu lembro dos detalhes. Eu lembro quem foi me pegar na escola. Eu lembro de todos os detalhes. Me lembro também de Ayrton Senna. Eu era pequenininha. Mas eu me lembro até o ambiente da minha casa. Que era em outro apartamento. Eu me lembro dos detalhes. Tão interessante isso. Mas pra falar a verdade. Eu não me lembro do rosto. Da pessoa que me vendeu o ingresso. Pro cinema. A não ser que essa pessoa fosse uma pessoa que tivesse me chamada a atenção. E que eu retia a atenção. Que ela me causou mesmo. Assim, me desprendeu a atenção. Pra olhar pra ela. Me chamou a atenção de alguma maneira. E que eu vou guardar aquilo ali. E vou procurá-la em outro momento. E vai me chamar a atenção de novo. Mas é porque algo despertou em você. Às vezes um perfume que lhe lembra alguém. O jeito de sorrir. Alguma coisa assim que lhe chamou a atenção. Aquela paquera. Enfim. Mas se for uma coisa que você estava ali. Você comprou o ingresso. E não reteve a atenção. Ela se perde essa informação. O rosto da pessoa não vai ser memorizado por vocês. E por que esquecemos? Por que esquecemos? Gente. Esse esquecimento. Ele deve ser a falhas durante a codificação. Gente. A codificação é exatamente o resultado final. Codificar. É entender o processamento. É significar aquilo ali. Então se houve falhas durante a codificação. É porque não houve atenção necessária. Para ficar lá na memória. Há falhas de retenção. Passado o tempo. Informação semelhante. Vamos supor. Vamos aí. Trazer uma situação interessante. Vamos supor que eu tenho um número de telefone. A gente aprende por repetição. É algo que me chamou a atenção. Eu preciso aprender aquilo ali. Então eu vou repetir até memorizar. Porém. Eu comprei um outro telefone. E que precisou mudar o número. Vocês concordam comigo? Que eu preciso esquecer a informação anterior. E permitir fazer o quê? Dar uma nova atenção naquele número. E começar o mesmo processo. Então aquela eu vou esquecer de forma motivada. Para lembrar de uma nova informação. Ou eu posso simplesmente tentar recuperar uma informação anterior. Mas que não teve muita atenção. Aí eu vou ter uma falha de recuperação. Então ter uma nova informação. E esquecer o outro. Velho. É um esquecimento motivado. Então é importante. Quer ver uma coisa interessante? Não tem aquele cubinho mágico. Que tem várias cores. E que a gente tem que. Em cada face do cubo. A gente tem que formar uma cor. Quando a gente está fazendo aquela montagem. E que a gente foca na cor branca. Eu quero montar a cor branca. A gente vai esquecer as outras cores. E focar na cor branca. Isso é um processo tão delicado. Que a gente não percebe. Que a gente está esquecendo as outras cores. De forma momentânea. E um esquecimento motivado. Para que a gente foque na cor branca. Não é engraçado? Isso é interessante. É muito interessante a memória. O esquecimento na memória. Também pode se dar um envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento. Faz com que a gente não pratique muito a memória. Também fique. Há um processo também. Na perda das sinapses. Lá no sistema nervoso central. A gente tem os neurônios. E a gente vai perdendo. Essa questão do impulso nervoso. Acidentes. Também pode causar um dano. Na parte cerebral. Que faz essa questão da codificação. A questão da memória. Preocupação em excesso. Porque a gente fica focando apenas em uma informação. E acaba esquecendo as outras. Privação do sono. Também causa um dano. Nessa parte cerebral. Abuso de medicamentos e drogas. Também causa um dano cerebral. E doenças como Alzheimer. Que também prejudicam a parte do cérebro. Que é responsável pela cognição. Pela memória. Tá certo? E aí eu trago algumas dicas. Algumas técnicas. Para auxiliar. No processo da memória. Por exemplo. É sempre importante. A gente colocar para os nossos pacientes. E para nós mesmos. Caça palavras. Jogos da memória. Charadas. Aprender um novo idioma. Vou dar outra dica também. Por exemplo. Todo dia a gente percorre o mesmo caminho. Para ir trabalhar. Todos os dias. Todos os dias. E aí. É importante. Que de vez em quando. Você mude o percurso. Para que a gente trabalhe. Nossa memória. O cérebro fica tão condicionado. Aquele caminho. Que ele não exercita. Ele não vai. Ele vai ser prejudicado. Outra coisa. Que eu vou dar dica também. Escrever com a mão. Ao contrário. Com a mão que você não é. Com sua mão que não é dominante. Então. De vez em quando. Você faça isso. Que você vai estar. Exercitando o cérebro. Interessante. Né? E já já. Eu vou propor um desafio. Para vocês. Então. Cinco dicas. Que podem ajudar. Nessa melhora da memória. Escrever uma forma. Escrever uma forma. De lembrar. E ajuda a memorizar as coisas. Visualize mentalmente. Então. Quando você estiver falando. Uma coisa. Tente visualizar. Aquilo que você está falando. Mentalmente. Faça associações. Na hora de estudar. Vamos supor que. Deixa eu ver. Uma associação aqui. Eu estou estudando. Sobre. Vacinas. E aí. Eu sei que. Dois. Quatro. E seis meses. As vacinas. São as mesmas. Então. Eu vou associar aqui. Dois. Quatro. Seis. São números pares. Então. Eu vou lembrar. Eita. Números pares. Ou. Dois. Quatro. Seis. São as mesmas vacinas. E. Quando. For. Três meses. E cinco meses. São números ímpares. Também. Tem a mesma vacina. Eu percebi isso. Foi uma forma. Que eu achei. De memorizar. Fazendo associação. Com os números pares. E ímpares. Olha aí. Que legal. Repita. Ao repetir. Uma informação. Ela é processada. Novamente. Pelo cérebro. Então. É importante. A repetição. Adota o calendário. As informações. São melhor organizadas. Pelo cérebro. Quando. Os padrões. De dias. E semanas. Então. Isso é importante. Também. Aqui são algumas dicas. Tá certo? Para vocês. E o cuidador. Para ajudar. Nessa melhora da memória. Usar calendário. Promover o bem-estar. E descanso do paciente. Realizar leituras interativas. Relembre os fatos. Acontecimentos. Isso faz com que ele resgate. E exercice a memória. Ele vai resgatar. Uma memória de longo prazo. Quando a gente relembra os fatos. E acontecimentos. Evite rotina nos passeios. Então. Sempre faça um novo percurso. Sempre faça uma nova. Rotina. Não permanecer naquela mesma coisa. O mesmo exercício. Todo dia. Toda coisa. Certo? Estimule novas amizades. Porque vão ser novos mundos. Diferentes. E aí. A gente estimula mais o nosso cérebro. E relembrar o que a gente fez no dia. Com o paciente. Isso é muito bom. Vai fazer com que ele tenha um resgate. Que haja uma repetição. Então. Ele vai reter. A memória. A informação. E que vai memorizar. Tá certo? E aí. Gente. Vem o meu exercício. Para vocês. Que na verdade. Não vai ter aquele exercício. Convencional. De marcar as alternativas corretas. Eu vou lançar um desafio. Para vocês. E vocês vão ter que gravar um vídeo. Simples. E amador mesmo. Não precisa nada burocrático. Aplicando esse exercício. Que eu vou passar com alguém. Tá? Com alguém conhecido. E vocês vão enviar no grupo da turma. Para o C.R.A. Acompanhar quem foi que fez. E quem não fez. E aí. Quem não fizer. Não vai ter o privilégio. De ter. A contabilização. Da frequência. E daqueles continhos de participação. E aí. O que é que eu vou propor. Para vocês realizarem com alguém. Na sua casa. E vocês também podem fazer. Olha aí. Diga em voz alta. Quais são as cores. Em que cada palavra está pintada. Mas tome cuidado. Para não dizer a palavra. Exemplo. Se a palavra preto. Está em azul. Vocês vão dizer azul. Por exemplo. Tem. Está escrito. Preto. Vermelho. Azul. Verde. Porém. Vocês não vão dizer. O que está escrito. Vocês vão dizer. O que vocês estão vendo. De cor. Aqui. A palavra é preto. Mas não é azul. Eu vou dizer azul. Aqui a palavra é vermelho. E a cor é verde. Eu vou dizer verde. Então seria. Azul. Verde. Vermelho. Amarelo. Amarelo. Vermelho. Preto. Ah. Está vendo. Meninos. Isso é uma confusão. Gente. Como a gente. Trabalha o nosso cérebro. Fazendo esse exercício. Então. Eu vou desafiar vocês. A gravarem um vídeo. Fazendo isso com alguém. Vocês vão colocar. Para ela ler. E aí. E dizer. O que é que elas estão vendo. Quais são as cores. Que elas estão vendo. Isso vai ser tão divertido. Vai gerar gargalhada. Descontração. E ainda vai exercitar a mente. Então. Eu espero. Ansiosamente. Os vídeos de vocês. E para a gente. Estar se divertindo. No grupo. Está certo. Eu conto com a participação. De todos. E está lançado o desafio. Um beijo. E eu aguardo. Viu. Nosso próximo conteúdo online. A gente vai estar falando. De violência. E maus tratos. Principalmente. Voltado para o idoso. Certo. Então. Não esqueçam. Desercitamente. Conto com a participação. De vocês. No nosso desafio. E que. Comecem os jogos. Estou aguardando vocês. No WhatsApp. Para a gente. Estar fazendo. Esse exercício. Bem divertido. Interativo. Tá bom. Tchau. Tchau. Beijos. E até o próximo conteúdo online. Fiquem com Deus. Tchauzinho.